E aí galerinha que assiste meu canal, tudo beleza com vocês galera? Pessoal, acabou de chegar aqui pra gente, né? O kitzinho que deu ruim aí no vídeo anterior, né pessoal? Que mostrei pra vocês. O nosso parceiro lá da Autogiro mandou sem nenhum custo pra gente um novo kit, tá? Queria agradecer o Aracaki, o Rick, lá de coração. Eu assumi pra ele meu erro, mas mesmo assim ele quis mandar pra mim o kit, né? Agradeço. E vamos bora lá, vamos montar esse kitzinho aí. Eu quero desejar pra vocês também, mesmo atrasado. Desejar um feliz Natal, mesmo atrasado, tá? Que Deus possa abençoar todos vocês aí, dando muita paz, muita saúde. E um feliz ano novo também, cheio de realizações, saúde também. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, porque o tempo não espera. Vamos fazer um testezinho aqui. Vamos botar aqui pra ver como é que vai ficar o esquema aqui, galera. Vamos botar pra ver como é que vai ficar a parada aqui. Só pra fazer um testezinho drive. Pra ver como é que vai ficar esse esquema. Mas eu preciso dar um jeito de monitorar essa câmera, porque eu vi no vídeo anterior aí que muitas coisas que não pegaram certinho. Olha aí, ó. Não tá no ponto PMS máximo, né? Mas nós vamos puxar aí. Olha lá, ó. Né? Deus me defender aí. O bichinho subiu. Então nós vamos acertar aqui. Vamos colocar os flanges. Nós não vamos fazer um vídeo muito longo, porque já fizemos, né? Vídeo anterior. Olha aqui, pessoal. O tamanho do guia, ó. Tá aqui em cima. E, ó. Pega no cilindro e no motor também. Se não for assim, pessoal, não serve, tá? Não serve. Tem que ser dessa maneira aqui mesmo. Beleza? Aí, galera. E é assim que vai ficar, ó. Naquele esquema. Já colocamos as duas malditas travinhas, né? Diminuiu o flange aqui um pouquinho, tá? Diminuiu um pouquinho. E agora... Vamos que vamos para a parte finalizada. Né? Pra finalizar esse motorzinho. Agora... Colocar a juntinha de cima. Cabeçote. Tampar na moto e partir pra pista com ele pra dar uma volta. Galera, vamos dar partida nessa moto? Vamos ver como é que vai ligar. Se vai ligar muito acelerado, se não vai. TBI nós conectamos. Acabamos de conectar agora, né? Não sei como é que tá... O esquema aí da... Da aceleração. Né? Mas nós vamos... Vamos ver se vai... Se vai ligar. Galera, nós estamos aqui com a motinha aqui já. Tentando fazer o acerto do TBI. Eu estou achando que esse TBI está com algum problema, tá? Ele não tá dando regulagem de maneira alguma. De maneira alguma ele tá dando regulagem. Ele acelera, desacelera. Nunca fica certo. Olha aí, agora ele fica acelerado, ó. Entendeu? Nunca fica certo, galera. Baixar aqui, ó. Ele nunca fica certo. Tô achando que esse TBI é um que tava com chonita, que tava com problema. Eu acho que é ele, tá? Eu acho que é ele. Vamos tentar dar uma volta nela pra ver? Então, pessoal. Vamos dar uma voltinha nessa motoca, né? Já troquei a parte do arranque dela, né? Troquei a parte do arranque dela, que tava com um arranque paralelo, né, pessoal? Porém, eu mudei as peças aqui. Botei as peças do arranque original nele. Uma travadinha sempre dá, né, pessoal? Não é hora de ligar, né? O arranque tem que estar 100% mesmo. Aqui, na verdade, eu só troquei a escovinha. O arranque é um arranque... O induzido é um induzido paralelo, não é um induzido original. Então, vou dar uma volta pra ver como é que tá. Tá gravando? Tá gravando. Acertar aqui. Lembrando que essa moto ainda tá com uma mistura ainda de álcool, gasolina ainda. Não tá 100% com álcool. Eu tenho que ainda, pessoal, eu tenho que ainda tá... Limpar a peneirinha dela, ainda que eu não limpei a peneirinha. Aí sim a gente vai... Vou entrar pra cá. Tá dando uma faltinha ainda. Talvez seja da mistura que ainda tá... E é a primeira volta que a gente tá dando, né, galera? Primeira volta que a gente tá dando nela. Primeira volta que a gente tá dando na motoca. Tá legal, galera. Tá legal pra início de tudo. Primeira volta que a gente tá dando nela. Vamos entrar por aqui e vamos retornar a mesma rua. Vamos entrar por aqui e vamos retornar a mesma rua. Pessoal, depois que colocar 100% de álcool... Se tiver certinho mesmo, só álcool puro nela... Vai melhorar bastante mesmo. Um zero de veja lá... Se tiver certinho. Será que está acabando o álcool? Não estou nos poucos, não é? Direto para casa Se acabar, acaba em casa Está beirando mesmo, pessoal Eu creio que esse marcador aqui está errado Ele está subindo, está descendo, está subindo, está descendo Eu achei que ele está meio doido Eu achei que esse marcador está meio doidão Ele vai lá em cima, vai lá embaixo Vai lá em cima, vai lá embaixo Está igual uma gangorra Muito carro, galera Dá para andar na avenida não, tá? Agora a motinha firmou a lenta bonitinha Firmou a lenta bonitinha Olha lá em cima doidão, camarada Galera, ficou legal Deixa eu botar no distância central aqui Para vocês que não Tirar o capacete da cabeça também Deixa eu fechar o portão Sem corte Sem corte Está aí, olha Ficou legalzinho Agora é só limpar a peneirinha A gente limpar a peneirinha e entregar para o dono E ela vai fazendo um reconhecimentozinho Vai ficando melhorzinho Cada dia mais e mais Pessoal, muito obrigado aí a todos vocês Valeu Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Galera, tamo junto E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri